Oi, tudo bem com você? Nesta videoaula, a gente vai aprender a como acentuar palavras paroxítonas. Hoje, eu vou trazer para a gente alguns exemplos de algumas palavras do dicionário para que a gente consiga compreender quais regras nos mostram quando a palavra é uma paroxítona ou não. Ou seja, com a ajuda do dicionário, vamos aprender a acentuar as palavras paroxítonas. Uma palavra paroxítona é aquela que possui a penúltima sílaba tônica, como, por exemplo, na palavra lápis. A palavra lápis possui duas sílabas, a sílaba lá e a sílaba pis. Como eu disse, estamos escolhendo palavras de dicionários, assim a gente consegue compreender também o significado da palavra. Bom, com a palavra lápis, a gente tem o seguinte verbete de dicionário, cilindro de madeira com grafite em seu interior, usado para escrever. Pela sílaba tônica ser a penúltima sílaba desta palavra, ou seja, a sílaba lá, essa palavra é uma palavra paroxítona. A sílaba tônica, que aparece destacada na palavra lápis, é a sílaba que mostra para a gente que essa palavra é uma paroxítona. Ou, como, por exemplo, a palavra repórter. Essa palavra é diferente da palavra lápis, porque ela possui três sílabas e não só duas. Porém, ainda assim, a penúltima sílaba dessa palavra é a sílaba tônica, o que faz dela uma paroxítona, a sílaba por. Bom, para que a gente não fique muito perdido, existem regras para acentuar paroxítonas. Por exemplo, palavras que terminam com l, n, r, x, is, us, ps, as, contil, ou seja, ans, uns, uns ou uns. Palavras que terminam com essas letras, se forem paroxítonas, precisam de acentuação. Bom, só que a gente não precisa lembrar exatamente todas essas letras. Se a gente tiver o costume de ler e escrever bastante, por exemplo, a gente consegue memorizar com facilidade essas regras. Como, por exemplo, as palavras lavável, pólen, repórter, tórax, lápis, bônus, bíceps, sótão, álbum. Todas essas palavras são paroxítonas e precisam de acentuação na sílaba tônica. Bom, nesse vídeo, nós vimos como acentuar paroxítonas. Vimos que existe uma regra importante que a gente precisa lembrar. Palavras paroxítonas, que terminam com l, por exemplo, precisam de acento, como a palavra lavável ou a palavra mutável. As duas terminando com l e que possuem a penúltima sílaba como sílaba tônica. Nesse caso, elas são paroxítonas e precisam de acentuação. Vimos também que existem outras letras que nos ajudam a perceber quando a palavra paroxítona precisa de acentuação. É importante a gente lembrar que é com o tempo que a gente vai se acostumando com elas e com as palavras que precisam de acentuação. Bom, vou ficando por aqui. A gente se encontra em uma próxima aula. Até lá e bons estudos! A gente se encontra em uma aula.